Junho Laranja, mês de conscientização sobre as doenças do sangue. O corpo humano é a mais perfeita máquina e o sangue é o responsável por transportar a vida. Fique atento às doenças do sangue, como a anemia e a leucemia. Promova práticas mais saudáveis em seu dia a dia. Faça exercícios com frequência. A prevenção e o diagnóstico são fundamentais. Apoio Rede Selinalta.